O que é ser liberto, gente? É saber conviver com todos os seres humanos, independente do seu credo, partido político, religião e qualquer outra coisa. Isso é ser livre. Isso é ser livre. É quando você consegue viver em sociedade, mesmo com pessoas que não acreditam da mesma forma que você. Então, se você não consegue conviver em sociedade, com pessoas que pensam diferente de você, tem outro tipo de religião, outro credo, outro tipo de fé, você não consegue conviver, você ainda não foi liberto pela sua própria religião. Religião, pelo seu Deus, você acredita. Ou seja, você ainda está preso a doutrinas de demônios. O que é a doutrina de demônios? É tudo aquilo que lhe prende. Lhe prende no quê? No que você pode e naquilo que você não pode. Quando priva a sua liberdade de escolha, a sua liberdade de ir e vir. Tem gente, eu vou continuar raciocínio aqui, tem gente que mora na capital de São Paulo, perto da Baixada Santista, mas nunca foi numa praia, colocar o pé na água, porque o líder dele me ensinou que quem habita ali no mar é elogiar o orixá. Olha só a que ponto chega o ser humano. Isso é o próprio demônio. Esse líder é o demônio, é a doutrina de demônios. Não sou eu, professor, que ensina a doutrina de demônios, não. São os líderes religiosos que estão privando de você pensar, privando de você agir. Por que vocês acham que no início da história, quando a igreja veio a aflorar, por que você acha que poucas pessoas tinham acesso ao conhecimento bíblico? Poucas pessoas tinham acesso a uma academia. Não vou muito longe, não. Quem é que fazia antigamente faculdade de Direito, Medicina, Engenharia, Arquitetura? Quem é que fazia essas faculdades? Só quem tinha condições. Porque era muito caro. Porque era uma forma de privar a classe baixa de ter o conhecimento. Para não usuar e não ter concorrência com aqueles que eram da classe alta, senhores. Hoje o mundo é outro. Hoje a sociedade é outra. Você vê a que ponto chega? Mesmo assim, mesmo assim, nós estamos nesse período em que nós vivemos, esse pleno século XXI, acesso a muitas informações, mesmo assim ainda existem pessoas sendo escravizadas. Por quê? Do direito de saber aquilo que ela quer saber. O seu direito de buscar a sua fonte do conhecimento. Por quê? Porque alguns líderes não querem que aquela pessoa alcance um certo grau de conhecimento. Por quê? Porque aí essa pessoa vai sair do quê? Vai sair da liderança. Por isso se fala líder. O que é líder? É aquele que lidera. Aí ele acha que aquela pessoa não vai ser submissa. Mas por que ele tem que ser submissa? Música Música Obrigado.